Somos a Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz. Uma das mais importantes instituições de ciência, saúde e tecnologia da América Latina. Desde 1900, com uma visão integrada da saúde, buscamos soluções científicas e tecnológicas que promovam a qualidade de vida do povo brasileiro. Produzimos vacinas, medicamentos, biofármacos, testes diagnósticos, atuamos na pesquisa, no ensino, na assistência e na divulgação científica. Estamos em cada canto promovendo saúde e desenvolvimento social. Mas não estamos sozinhos. Acreditamos na construção de redes que impulsionam projetos para transformar o presente e o futuro. E desde 2008, com o nosso Escritório de Captação de Recursos, realizamos parcerias como empresas, fundações, organizações não governamentais, sociedade civil, fundos internacionais e órgãos do Poder Judiciário. Juntos, promovemos iniciativas que levam saúde pública, cultura, ciência, educação e cidadania. Deixamos importantes legados para o SUS, impactando a vida de milhares de brasileiros e brasileiras. De mãos dadas, trabalhamos pela construção de um país onde a saúde seja um direito de todos. Escritório de Captação de Recursos, construindo pontes em favor da vida. Legenda Adriana Zanotto